A Semana do Café Especial foi uma iniciativa que surgiu dentro do Conselho de Turismo aqui do município de Cristina, devido à necessidade de uma maior divulgação, uma maior conscientização, tanto dos produtores como dos amantes dos cafés especiais aqui da região, em divulgar a nossa região como uma região produtora de cafés especiais. O Café Especial, na realidade o café já é uma... tem grande importância na economia do município há muitos anos. Legenda Adriana Zanotto